Um incêndio de grandes proporções consumiu parte da vegetação na área rural entre Nova Brasilândia do Oeste e Novo Horizonte do Oeste. No último domingo, dia 25, o incidente ocorreu na linha 140 e causou grande preocupação entre moradores e autoridades locais. As chamas se alastraram rapidamente devido aos fortes ventos que afetavam o local. De acordo com moradores da região, as chamas foram iniciadas por volta das primeiras horas da tarde e se alastraram de forma rápida, impondo um grande perigo às plantações e às propriedades locais. As condições climáticas adversas, em especial a intensidade dos ventos, tornaram o incêndio quase impossível de ser controlado. A área rural registra grandes prejuízos devido à destruição causada pelas chamas. Propriedades agrícolas foram severamente afetadas e produtores rurais temem pelo impacto que isso trará às suas atividades. As equipes de combate ao incêndio, compostas por bombeiros e voluntários, trabalharam incessantemente. O acesso às áreas mais atingidas é complicado e o uso de equipamentos de combate ao fogo é limitado pela própria geografia do local. As causas do incêndio ainda não foram determinadas e uma investigação deve ser conduzida assim que possível.